Aí, na capital, aqui em Niterói também, o PSL quer, mais uma vez, colar a imagem no presidente, de pessoas que, na verdade, a gente sabe que traíram o presidente. Quando ele mais precisava, quando ele rachou com o partido para que ele pudesse estar fazendo a aliança pelo Brasil, porque ele estava inconformado com as atitudes do partido, esses partidos, esse partido nos puniu, puniu aqueles que seguiram o presidente. Puniu a mim, puniu ao Daniel Silveira, puniu as deputadas da bancada bolsonarista estadual, como o Anderson Moraes, o doutor Serginho, que tanto que o doutor Serginho saiu e foi para o seu partido. Puniu a Carla Zambelli, o Felipe Barros, e agora querem pagar de bolsonaristas. E a gente não pode permitir isso. A gente tem que dar sequência ao que está dando certo. Aqui em Niterói ainda não temos um governo de direita, mas eu tenho meu candidato, Alan Lira, 36, desculpa até estar colocando aqui, fazendo um lobby aqui, fazendo um jabá do meu candidato, é só para não fazer confusão aí. E na capital, Bolsonaro é 10, aqui é 36, aqui em Niterói é 36. Mas nós tivemos uma traição muito grande e agora querem mais uma vez fazer isso. Foi bom o presidente ter declarado apoio ao senhor, foi bom ele ter falado, olha, no Rio eu sou a Crivella. E aí agora todo mundo quer novamente surfar essa onda Bolsonaro. Mas aí o presidente já deixou claro, no Rio eu sou a Crivella e agora ninguém mais vai poder falar mais nada a respeito de apoio, porque quem tem o apoio na capital é Crivella 10. E o presidente me disse também que Niterói é Jordi e o Jordi é 36. Valeu, querido, um grande abração para você. Com certeza, meu amigão. Eu tive 75 mil votos na capital, 75 mil e 56. Peço aos meus eleitores que na capital votem Crivella 10. E lá em Niterói, 36. Jordi, tem que cair essa eleição. Grande abraço, queridão. Deus te abençoe. Aí, deputado Jordi, grande líder da bancada bolsonarista em Brasília, um de confiança com o nosso presidente e que tem sido um destaque aqui na representação popular da cidade do Rio de Janeiro.